RKA4JL Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Hoje, vamos observar a concordância verbal em expressões partitivas. Mas, o que são expressões partitivas? Expressões partitivas são aquelas que indicam partes de um todo, como, por exemplo, a menor parte, a maioria, menos da metade, etc. Vamos observar as frases abaixo e pensarmos juntos na concordância verbal delas? A maioria dos insetos e aracnídeos vive na Terra. A maioria dos insetos e aracnídeos vivem na Terra. Menos da metade das pessoas concordou com a mudança. Menos da metade das pessoas concordaram com a mudança. Parte dos produtos é de origem estrangeira. Parte dos produtos são de origem estrangeira. Qual você acredita que esteja certo? O verbo no singular ou no plural? Ambas estão corretas. O verbo no singular está concordando com o que chamamos de núcleo. Nas frases acima, temos como núcleo maioria, menos da metade e parte. Estas expressões ou palavras, embora representem um grupo, estão no singular. Logo, o verbo correspondente deveria estar no singular. Já o verbo no plural está concordando com o coletivo. No caso das frases, seriam insetos e aracnídeos, pessoas e produtos. Estas palavras indicam um plural, e por isso, o verbo que concorda com este termo estaria no plural. Mas, então, qual devemos usar? Quando usamos o verbo no singular, estamos enfatizando a ideia de conjunto, de grupo. Já o verbo no plural ressalta a singularidade dos membros ou participantes daquele conjunto ou daquele grupo. Embora ambas as formas sejam aceitas gramaticalmente, o uso do verbo no singular, nestes casos, está associado à norma culta. Ou seja, apresenta maior prestígio social. Por isso, recomenda-se que o uso do verbo em expressões partitivas esteja no singular. Quer saber mais sobre concordância verbal? Então, acesse nossa plataforma e pratique com as atividades que temos. Nós nos vemos em uma próxima aula e bons estudos!